E aí galerinha, beleza? Hoje é quarta-feira, dia 8 né? 8? Não sei, acho que é 7 ou 8 de junho de 2016 Galera, aqui na Suíça já são 14 horas da tarde, somos 5 horas a mais aqui no Brasil Portanto, aqui já é de tarde, hoje tá meio chovendo, mas não tá muito frio, tá meia boca A temperatura deve estar uns 16, 17 graus, mas com sensação térmica uns 22, 23 Tem essa questão de sensação térmica, aqui 10 graus não é frio, pelo menos eu não sinto frio O povo acha que, nossa, Suíça é frio, Sibéria, não sei o que, não Sibéria é lá não sei aonde, o Alasca é lá não sei aonde, a Suíça tem, é frio no inverno Entre aspas, como qualquer outro inverno, só que aqui faz muita neve, o inverno é mais prolongado Eu particularmente gosto e não sinto frio, não senti pelo menos nessas neves que eu peguei aqui Nesse ano que começou ano passado, final do ano passado e agora Galera, mas a questão é essa, tem um vídeo aí, eu vou postar, o vídeo tá todo balançado Todo barra, barra, virado, ponta cabeça, mas é uma questão muito interessante de se ver É, sobre sinalização nas rodovias É, o perigo e o tão quão importante é sinalizar Quando acontece alguma coisa com o seu caminhão na estrada Ou carro, ou qualquer coisa A primeira coisa a se fazer Procura o mais rápido possível sinalizar De forma segura E imediatamente Imediatamente Não vai ver se estragou o que Não vai olhar manguerinha, não vai olhar isso, não vai olhar aquilo, não vai olhar nada Vá ver a sinalização da pista imediatamente Principalmente se for em lugar com curva, lugar com chuva Olha a cagada que deu aí, ó Dessa carreta, vou pôr o vídeo ali Me mandaram ele pro whatsapp Não sei quem filmou, quem é o autor Mas é interessante Saiu uma filmagem bem tremida Porque na hora ali, adrenalina mil O cara não ia ficar focando também Muita coisa ali, né Mas é, eu acho muito interessante isso aí E gente, pra os velhos, para os novos, para os futuros E para os que um dia virão aí pra estrada Ou viajar independente de qualquer coisa Não esqueça A primeira coisa a se fazer em qualquer situação De estrada, quebra, condição adversa Bateu, não vai ver se o carro está estragado Não vai ver se o caminhão estragou Vá sinalizar imediatamente É a primeira coisa a se fazer Desde que você tenha condições físicas e coisa Ou que se tiver algum caminhão Ou alguém que você puder ajudar Vá, faça uma sinalização Joga uns matos lá Ou faça sinal com a mão Com a camisa Uma camisa que você joga no meio do assalto Já vai chamar a atenção que alguma coisa está errada Numa distância bastante segura Para não acontecer o que aconteceu nesse vídeo Veja aí Eu quero fazer uma pesquisa Você acha que isso é importante Essa sinalização Ou você acha que primeiro tem que fazer outra coisa Eu vou colocar aqui em cima Vai ter um tag O tag é esse zinho que fica em cima do vídeo Você clica ali e vai ter uma pesquisa Se você acha que a sinalização na rodovia É importante demais em causa de situação Você clica sim Se você acha que não é tão importante Você clica não E dá seu comentário Dá alguma ideia Participe Comunique E compartilhe um vídeo desse Que às vezes você pode ajudar muita pessoa Eu da minha parte digo para você Toda vida que eu tive qualquer tipo de problema Com caminhão em serra Descendo, subindo em curva Que quebrou a primeira coisa Descendo o carro Com o caminhão correndo E lá atrás sinalizar É a primeira coisa a se fazer Eu não sei onde foi esse acidente aí Se foi alguém que estava guinchando Alguma coisa nesse sentido Mas bem complicado Dá uma olhada aí para vocês Valeu galera Boa quarta-feira para vocês Que viagem é essa? E caralho E porra Cobrou Eita E porra Vou sinalizar Corre Corre Furou Furou o tanque E caralho Porra Porra Porra